O projeto é um projeto que assegura cerca de 75% das economias fiscais que estavam previstas no projeto original. Pode chegar a 76%, dependendo de algumas pequenas mudanças que estão sendo discutidas na Comissão Especial da Previdência nesse momento. Em dito isso, é importante mencionar que nós vivemos uma democracia e prevalece o Estado de Direito, o que significa que a negociação com o Parlamento em qualquer país do mundo é uma necessidade democrática e, numa reforma como a Previdenciária, é uma negociação intensa na medida em que ela afeta o interesse de toda a população. Então, nós tivemos uma análise muito precisa desse tipo de discussão e dos efeitos disso em diversos países. Então, nós temos hoje uma experiência que mostra que isso está dentro do padrão internacional. Isto é, o que está dentro do padrão internacional? O nível atual de mudanças do projeto original. Isso está dentro das nossas expectativas. Resumindo, a nossa expectativa é que, mantido o relatório nos termos atuais, nós teremos um projeto que obedece integralmente a nossa diretriz de ajuste fiscal. Ministro, muitos economistas têm dito que a reforma foi tão desidratada que o próximo governo já vai ter que fazer uma nova reforma. O senhor concorda com essa avaliação? A minha avaliação foi exatamente feita nesse momento, quando eu disse que 75% está dentro das nossas expectativas. Isso significa que o projeto é um projeto que mantém ainda, digamos, a parte relevante das medidas que propusemos. E isso significa que é um projeto que pode assegurar a sua manutenção no Brasil e o efeito fiscal por vários anos. Essa redução de 25% já era esperada, ministro? Sim, era esperada. Agora, isso resolve o problema ou vai só diminuir o problema, ministro? Note bem, o problema, como definido na equação fiscal brasileira, ele depende de várias coisas. Não é apenas da reforma da Previdência. Por exemplo, o país precisa crescer. Uma economia que está em recessão, com as receitas caindo de forma pronunciada, por exemplo, não há como a longo prazo se reestabelecer o equilíbrio fiscal. Portanto, é fundamental o crescimento da economia, o que já está acontecendo. Por exemplo, no primeiro trimestre, o Brasil já dá indicações do ganho de ter crescido a uma taxa bastante relevante. Nós já esperamos aí cerca de 0,7%, 0,8% de crescimento da economia no primeiro trimestre. Esperamos um crescimento da economia, considerando-se o final do ano de 2017, sobre o início do ano, de cerca de 2,7%, e entrarmos em 2018, crescendo a um ritmo de 3% ao ano. É fundamental isso? Por quê? Porque não só assegura emprego, assegura renda, que é a finalidade última de qualquer programa econômico, mas também assegura uma recuperação e um crescimento da arrecadação fiscal, que é fundamental também para o equilíbrio das contas públicas no futuro. Resumo, a reforma da Previdência é fundamental. Número 2, o projeto como está, ele assegura isto, não pode ser fundamentalmente alterado daqui para frente, algo que modifique muito este percentual que descrevemos. Mas, em resumo, aprovando-se a reforma da Previdência, nos termos em que está o presente relatório, o país continuando a crescer no ritmo que está, e com um controle rígido de despesas, que é o que está sendo feito, certamente nós teremos condições de estabilizar o crescimento das despesas no certo percentual do produto e começar a cair. Com o teto dos gastos, que é fundamental e que já foi aprovado e que já está na Constituição, o nível de despesas com percentagem do produto brasileiro vai cair substancialmente nos próximos 10 anos. E com relação à infraestrutura, com o espaço fiscal apertado e tantas empresas no alvo da Lava Jato, como o Brasil pode voltar a investir nesse setor? Este é o tema que está sendo discutido hoje no seminário promovido aqui em São Paulo pelo Banco Mundial e já fizemos a nossa participação, tivemos a nossa participação no seminário e onde mostramos que é fundamental, exatamente, por isso, pelo pouco espaço fiscal disponível no Brasil para investimento público em infraestrutura, principalmente pela evolução nas últimas décadas das despesas de Previdência, mas é muito importante que haja investimento feito pelo setor privado. Então, é um seminário que estamos fazendo em cooperação com o Banco Mundial, visando exatamente desenvolver formas e criar instrumentos que permitam um investimento privado, não só de investidores nacionais, mas também de investidores internacionais, que possam financiar projetos de infraestrutura no Brasil que são rentáveis. Por quê? Porque o Brasil precisa de infraestrutura. Então, existe a demanda, existe o usuário. Se nós temos, por exemplo, a demanda de construção de uma estrada, porque hoje já existe o transporte de cargas naquela região, já existe o transporte de passageiros, etc. Resumo, existe a demanda pelo investimento, então, no momento em que aquela estrada for construída, nós vamos ter um retorno justo, correto para o investidor. O importante é que sejam regras transparentes, que as agências reguladoras sejam fortes, sejam bem administradas, que as regras garantam a equidade do processo e que, para valer-se em última análise, a menor tarifa para todos, mas o maior volume de investimento possível e é o que está se procurando criar no Brasil as condições para isso. E como o reforço das agências reguladoras podem ajudar? A queda da inflação vem sendo usada repetidamente como um argumento para mostrar que a economia brasileira está se recuperando, ou sinais de recuperação. Mas isso não é muito mais fruto de uma crise, de uma recessão do que de uma recuperação? Olha, há um ano atrás, o Brasil já estava em crise. A crise estava atingindo o seu pico. Agora o Brasil está saindo da crise. Mas há um ano atrás o Brasil estava no pico da crise. No momento em que o Brasil estava vivendo o seu pior momento de crise, a inflação estava a mais de 10% e a taxa de juros a mais de 14%. E a economia caindo quase 8% em dois anos e mais de 13 milhões de desempregados. Então existia uma desorganização completa na economia. O que está acontecendo agora é que com a política monetária adequada, com a política fiscal confiável e com todas as reformas sendo aprovadas, como o teto e agora a reforma da Previdência, nós temos todos os agentes econômicos, sejam consumidores, sejam profissionais liberais, sejam empresas, ajustando agora as suas expectativas a um ajuste fiscal bem sucedido, a um país organizado, a uma inflação em queda e tudo isso está permitido, portanto, que a inflação possa cair a níveis, como já está acontecendo, que permitam a queda da taxa de juros, que, portanto, é um outro item importante juntamente com o ajuste fiscal para o Brasil voltar a crescer. Ministro, como o fortalecimento das agências reguladoras pode ajudar a atrair os investimentos em infraestrutura? Sim, certamente. O fundamental é que a agência reguladora, primeiro, estabeleça no Brasil regras claras e duráveis e previsíveis. Uma das coisas mais negativas para esse investimento em infraestrutura possa ser feito no mundo todo, são países cujas regras podem mudar de um ano para o outro. O investidor hoje investe, faz um projeto em um projeto de longo prazo, 20 anos, 30 anos de concessão e, portanto, com retorno de longo prazo, baseado numa regra e daqui a um ano ou dois a regra muda. Então, essa instabilidade regulatória é muito negativa. Então, a agência reguladora, em primeiro lugar, tem que ser capaz de estabelecer regras que sejam regras previsíveis e estáveis. Segundo, transparentes. Terceiro, que, de fato, reflitam as condições da economia e da livre disputa entre todas as companhias, para que se possa ter leilões e que prevaleçam aqueles que têm maior capacidade técnica e que têm o melhor preço. Agora, voltando a um ponto já discutido, é o seguinte, no momento em que essas regras sejam regras claras e sólidas e estáveis, no momento em que a estrutura do país seja uma estrutura confiável, que a economia está estável e que as taxas de juros estejam caindo, que o ajuste fiscal esteja sendo feito e, portanto, que o risco do país esteja caindo, isto atrai investidores do mundo inteiro, porque existe disponibilidade de bons projetos no Brasil. Então, não será por falta de investidores, não será por falta de vencedores nos leilões em que nós vamos deixar de ter investimento em infraestrutura no Brasil. E o leilão de aeroportos já foi uma prova disso. Nós tivemos grandes companhias, duas europeias importantes, das maiores operadoras de aeroportos do mundo, uma asiática importante, vencendo os quatro primeiros leilões de aeroportos no Brasil. Portanto, existe sim, não só em aeroportos, mas em rodovias, ferrovias, portos e etc., energia, grandes empresas e investidores internacionais, operadores e também investidores financeiros, que estão sim em condições e dispostos e têm capacitação técnica e reputação para investir no Brasil. Obrigado. A TV chinesa... Foram três europeias que venceram os leilões. Não teve a asiática. Foram três europeias. Espera aí, teve a Zurique, teve a Fraport, e a francesa. Pois é, e a francesa. Mas tivemos antes, no Galeão, a Xangir. Está certo? Ministro, quantos anos o Brasil precisa para fechar esse déficit de infraestrutura e para ganhar mais competitividade em relação à tabela que o senhor mostrou anteriormente aqui? Quantos anos o Brasil precisa para ter uma competitividade maior graças à... Olha, é um processo gradual, vai depender muito exatamente desses fatores que eu mencionei. Com a aprovação das reformas, com a estabilização da inflação, etc. É um processo de poucos anos para nós termos o início e a implementação das construções e infraestruturas. Evidentemente, muitos desses projetos são projetos de longo prazo. Demoram alguns anos para serem completados, etc. O importante é nós estarmos preocupados com o final do processo. Nós estamos preocupados em iniciar o processo e que os investimentos sejam iniciados e implantados com vigor para estar prontos, evidentemente, dentro de prazos e padrões internacionais. Ministro, o PRD, você pode dar sentido? Oi? A melhora da infraestrutura vai ajudar a colaboração internacional e se o Brasil gostaria de atrair mais investimentos da China? Certamente, investimentos da China e de outros países são bem-vindos no Brasil. E é importante mencionar que, sim, existem oportunidades muito grandes no Brasil, exatamente porque nós temos essa deficiência de infraestrutura. Deficiência significa também uma oportunidade. por quê? Porque se temos a carga para ser transportada, por exemplo, se temos o passageiro para ser transportado, existe demanda, portanto, existe a produção, então, isso significa que o país tem capacidade de oferecer a demanda para esses projetos o que vai ser, o que vai remunerar o investidor. A mesma coisa em energia, a mesma coisa em outras áreas. Portanto, é fato, sim, que acreditamos que tem um grande potencial para o investimento não só da China, mas de todos os outros países que tenham disposição, capital e capacitação técnica para investir. E aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto